Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não o distanciamento por uma doutrina filosófica de algum tipo que possa... De alguma maneira, lhe é dar um sentimentozinho de que... Você fez o que é certo, afiliando-se à igreja ou aceitando algum credo. Mas é uma libertação da sua culpa, pelo poder do Calvário. Algo o libertou. Não há mais culpa. A Bíblia diz, creio que em Romanos 5.1... Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, um homem, quando ele é liberto do pecado... Um homem ou uma mulher... Não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo. Ele é gratuitamente perdoado... E se torna nova criatura em Cristo Jesus. E suas afeições estão colocadas nas coisas que estão de cima. Onde Cristo se senta à destra de Deus. Ele foi gratuitamente liberto. Ele sabe dentro de si que está perdoado. Porque aceitou isso nos termos que Deus lhe enviou através de Jesus Cristo. Que sentimento é estar livre do pecado. Eu me contei quando a emancipação da proclamação... Foi assinada para os escravos do sul, muitos anos atrás. Que o tempo combinado em que eles seriam livres foi ao nascer do sol numa certa manhã. E todos eles saíram da velha plantação. E muitos dos jovens subiram ao topo da montanha. Porque eles poderiam ver o sol nascer primeiro. E então os homens mais velhos, um pouco abaixo deles. Então as mulheres e crianças em bairro. E estavam esperando muito tempo antes do amanhecer. Porque cintos de escravos, árduas provas. Tinham marcado a vida deles com tristeza. E ansiavam por esse dia... E ansiavam por esse dia... No qual eles sabiam que estariam perdoados. E a proclamação da emancipação disse... Neste certo dia, ao nascer do sol, eles serão livres. E eles ansiavam ver essa hora, quando o sol nasceria. Tão ansiosos que subiram nas montanhas. Oh, se os pecadores esta noite pudessem apenas estar ansiosos... Assim, para saber que vocês estão perdoados. Vocês são perdoados no minuto em que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Então, vocês estão perdoados. Eles disseram que os jovens esperaram. E tão logo, o sol começou a brilhar no leste. Eles gritaram aos mais velhos embaixo... Estamos livres! E os mais velhos embaixo... As mulheres e crianças... Estamos livres! Estamos livres! Porque o sol tinha nascido! Oh, quando o homem tinha se vendido ao pecado... E quando o Filho de Deus surgiu do sepulcro aquela manhã para nossa justificação... Eu penso que devia haver um grito de lado a lado das nações. Estamos livres do pecado e vergonha... Gratuitamente perdoados pelos vínculos do Calvário... Nenhuma coisa maior poderia ser dada à raça humana. É... 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 É...